Vou tentar mostrar esse pássaro aqui, que está bem aqui do meu lado. Parece que é um Ben Tv. Está fazendo pose aqui para a câmera. Agora já resolveu voar mais ali. Beleza, tem vários bichinhos aqui. E ele está tentando capturar um desses bichinhos. Ele está tentando pegar os bichinhos. Ele está tentando pegar os bichinhos. Ele está tentando pegar os bichinhos. Até a próxima.